Da mesma forma que o Finados é a data que registra um grande movimento no cemitério, o Dia das Mães é a segunda data de maior fluxo na necrópole. O cemitério municipal Ana Rosa de Paulo, em Jaú, finaliza os detalhes para receber a população. O Dia das Mães, sem sombra de dúvida, é a segunda data mais procurada para visitação. Estamos esperando a casa de 7 mil pessoas, de 5 a 7 mil pessoas, e os preparativos com relação à limpeza e organização chegamos hoje na casa dos 95%. A gente intensifica a limpeza, pintura de guias e sarjetas, organização dos ambulantes do lado de fora agora aí, ambulância, azulzinhos, controlar o trânsito, polícia militar, todos os ofícios já foram mandados, estamos esperando a colaboração de todos, para que a gente possa ter um dia aí com muita tranquilidade. Esta é a segunda vez que os ambulantes ficam em um local específico. Qual é a avaliação da diretoria neste sentido? Foi muito boa, tanto é que agora, a partir de hoje, eles já começam a se alocarem lá e foi um sucesso. Então, a tendência é que fique lá de definitivo mesmo, e que a gente possa ir cada vez mais, cada evento, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, finados, melhorando a estrutura para eles. Qual é o horário de funcionamento para este final de semana, Dia das Mães? Na verdade, o fluxo já aumenta na data de hoje, na sexta-feira, sexta-feira dia 12. Ela começa a se intensificar e o auge é no domingo. A parte administrativa vai funcionar das 7 às 11 e das 13 às 17, mas os portões abrem mais cedo, a partir das 6 horas da manhã, tanto no sábado como no domingo, e fecham às 18 horas. Se a pessoa tiver necessidade de entrar um pouco mais cedo das 6 ou sair após as 18, é só ela se dirigir ao portão do velório, que esse aí tem o guarda e vai ficar aberto com mais tempo. Então, o pessoal pode vir a partir das 6 horas da manhã, que ela já vai ter o pessoal para dar o suporte aqui dentro.